Salve aí, Felaz! Tudo bem com vocês? Chardier Batista em mais um vídeo e hoje eu tô aqui na Procorrer que eu vim retirar o kit do treinão Bota Pra Correr da Olímpicos que vai rolar e eles me convidaram pra fazer parte aí desse treino conhecer um pouco dos produtos e curtir com a galera, então vamos retirar o kit o treinão vai ser amanhã lá no Parque Barigui e vai ser na trilha, pra quem for correr na trilha então fica aí que eu vou contar todos os detalhes pra vocês bora, vamos junto e só vamos! Tchau! Bom dia, Felaz! Tudo bem com vocês? Então vamos lá vamos pro treinão olha só treinão Bota Pra Correr da Olímpicos estamos indo ali no ponto de encontro deixei o carro no Parque Barigui e vamos ver o que vai acontecer que eu trago mais notícias pra vocês o clima tá gostoso não choveu é um clima fresco um ventinho uma brisa até geladinha e vamos que vamos vamos lá 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 E é isso aí, felas, vamos finalmente experimentar o Corre 3 na prática, bora fazer um cinquinho. Então o evento, ó, a galera tá ali, tirando seus tênis pra experimentar e tá rolando de experimentação do Corre 3, Corre Vento 2, tem o Corre Grafeno e também o Trilha, pra quem vai pra trilha. Hoje eu não vou pra trilha porque amanhã tem e é outra história, mas vamos ver qual que é desse tênisão aqui. E aí, ó, bota pra correr. Ó, e bota pra tomar um cafezinho, né, antes de iniciar o treino e vamos que vamos. Ó, a galera reunida. Olha só, estamos indo lá pro Parque Bariguim, ó, vai começar lá o treino, certo? Todo mundo tá no lugar aqui, ó, do ponto de encontro e vamos que vamos, ó, vamos experimentar. Corre 3, que eu ainda não experimentei, já vi, já falei sobre, mas não experimentei. E agora é na prática, bora. Corre 3, que eu ainda não experimentei, já vi, já vi, já vi, já vi, já vi, já vi. Corre 3, que eu ainda não belonging de Corre 3, que eu ainda não experimentei, já vi, 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 já vi. no asfalto, que pode ser 5K uma volta aqui no Parque Barigui, ou 10, duas voltas, é livre para quem quiser, certo? E o pessoal vai na trilha também, 5K, vai usar aqui a região do bosque, então treinão, experimentação bem eclética, eu optei por vir para o asfalto, apesar de o coração não está batendo para a trilha, e aí rola a opção de você experimentar, corre 3, corre vento, grafeno e o trilha, então bem interessante, bem bacana, 4K vai fechar, rodando aqui com o corre 3, curtindo a sensação, então fechar esse vídeo, depois fazer um videozão de review e primeiras impressões aí para vocês, então fica comigo, se você não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho aí, para você receber essas notificações e ficar sabendo sempre que sair um video novo por aqui, certo? E claro, deixa aquele likezão que você fortalece o trampo, é uma maneira não monetizada de você mostrar aí para mim que o conteúdo está sendo bacana, que você está curtindo, e aí me motiva para continuar esse projeto, fechou? Então seguimos, bora continuar o treinão aí. Isso aí, time 7K, 5 e 16, bem levinho, até porque amanhã tem Discovery, e estamos chegando de novo aqui, para finalizar, entregar o tênis, mas deu vontade de ficar com ele, bacana, top, ó. Galera, já está ali no cafezão, ó. E agora eu vou mostrar para vocês porque é que a gente corre, ó. Se liga? É por isso. E olha só que eu encontrei aqui, ó. Remi, canal Partilec, com a boca na botija. Você já conhece? Canal Partilec, Remi, curiosidades, dicas, psicologia, tênis, corrida, treinamento, nutrição. Não conhece? Segue lá, canal Partilec está aqui, puta conteúdo foda. E aí, Remi? Foi bom treino? Foi. Passeamos pelas trilhas do barriguinha que eu não conhecia e colocamos o tênis para sujar, ó. Corre trilha, e aí? Não, o tênis eu achei bacana, só o cadarço ali que eu achei meio... incomodou um pouquinho, ele desamarrou. Mas fora isso, o tênis é bem acessível, vale a pena pelo custo benefício. O custo é baixo, por isso que a gente encontra no mercado. E eles estão de bem, é legal. Então é isso aí, fica a dica. Eu não tentei, o Remi testou, bora. Depois vai no canal dele e confere. Ai, ai, felas. Então é isso aí, ó. Já tomei um cafezinho, finalizando o treino aqui, agora preciso trabalhar. Queria agradecer novamente a ProCorrer pela oportunidade, por ter me chamado. Agradecer ao Olímpicos por ter criado aqui esse treinão, uma oportunidade de a gente conhecer os produtos. Bem bacana, espero que venham mais, que outras marcas vejam e apoiem esse tipo de iniciativa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele likezão e se inscreve se ainda não for inscrito no canal. Isso é uma maneira não monetizada de você fortalecer meu trampo, certo? Então vamos que vamos, vou devolver o tênisão ali. A vontade que eu tenho é de largar o meu velhinho ali e ficar com esse. Que cara, foi bem bacana, sensação muito legal de uso desse tênis. E da experiência como um todo foi show de bola, certo? Bora devolver o bichão lá. Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí